Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. Aliás, eu acredito que essa reflexão está vindo até como uma complementação do vídeo que foi ao ar ontem, às 11 horas, que o título do vídeo era Relacionamento Abusivo Não É Amor, que foi feita uma pergunta, né? Então, olhei aqui no título do vídeo porque eu já tinha até me esquecido. E por que eu acredito que é uma complementação? Porque é o seguinte, eu acredito que, primeiro, que é o que eu sempre falo aqui, nós podemos aprender com os nossos erros ao invés de nos reduzirmos diante deles. Então, sabe aquele momento em que você se reduz e então você acredita que é aquilo ali mesmo e que... eu sou assim mesmo, sou um merda, sou um bosta, não valho nada. Cara, não se reduz. Eu posso aprender com tudo isso, tá? Então, não vou ficar batendo nessa questão porque é uma questão que eu já bati bastante aqui no canal, certo? Então, vamos seguir o raciocínio. Passar por relações tóxicas, podemos aqui chamar de tóxicas, tóxicas abusivas, doentias, enfim. É desgastante? É tenebroso? Ninguém deveria passar por elas? Essa é a verdade, não é? Mas, infelizmente, nós passaremos. Feliz você, se você que está me assistindo e você está aí pensando com você. Ai, André, eu não passei por uma relação tóxica, não. Ai, André, eu não passei por uma relação abusiva, não. Bem dito seja, entende? Mas, assim, talvez, não tem como eu falar estatística. Vou chutar a partir da minha, tá? Da minha concepção, não tem nada de pesquisa científica. Talvez 70% das pessoas já passaram por uma relação tóxica, não é? Talvez. Ou eu esteja totalmente enganado porque, justamente, eu recebo os relatos de relacionamentos tóxicos, não é? Não recebo os relatos de... Nossa, André, meu relacionamento está maravilhoso. Cara, só quero mandar um e-mail para você para falar que o meu relacionamento está fantástico, maravilhoso. Uh, que beleza, não é? Maravilha. Então, talvez, eu esteja falando e esse número esteja elevado aqui dentro de mim porque eu estou intoxicado com tanta informação de relacionamentos tóxicos que chegam para mim todos os dias. Então, talvez, eu que esteja equivocado nessa conta que eu estou fazendo aqui, não é? Então, desculpem-me. Mas, o raciocínio é... Olha, iremos passar, talvez, então, vamos colocar o talvez aí, iremos passar por relações tóxicas, destrutivas, doentias, e elas são muito desgastantes. E ninguém merecia passar por isso. Porém, nós podemos crescer a partir dessa relação. Eu sei que é complicado de entender crescimento a partir de uma coisa tão desgastante, né? Como que eu vou entender crescimento a partir de uma coisa tão horrorosa como foi essa relação? Uma coisa tão tóxica como foi isso aí. Como que eu vou entender crescimento a partir disso? Eu sei que é complicado, mas a gente sempre pode crescer. Gente, sempre tem algo que a gente pode aprender. É que, às vezes, a gente fica difícil a gente visualizar crescimento a partir de um relacionamento que nos fez tão mal. Então, eu vou dar um outro exemplo só para você entender. Uma pessoa que perdeu tudo. Uma pessoa que, sabe, foi mandada embora, ganhava super bem, foi mandada embora, a casa estava financiada, tinha feito financiamento para construir uma puta de uma casa, tinha mais não sei quantos anos para pagar ainda, porque acreditava que a empresa jamais mandaria ele embora, ou a empresa quebrou e assim por diante. Enfim, virou uma Uê na vida desse cara, na vida da sua família. Agora, essa situação fez com que a pessoa pudesse recomeçar. foi tenebrosa, foi tenebrosa, foi difícil, foi terrível, foi. Agora, aí é que está. Eu, inclusive, já recebi histórias de pessoas que... A pessoa que me mandou a história, por exemplo, o pai era muito rico, perdeu tudo, e aí ele não se levantou. Ele não se levantou de jeito nenhum, pelo contrário. Ficou remoendo aquela questão, ficou remoendo aquilo ali, se tornou uma pessoa agressiva, aí se envolveu com bebida, se envolveu com álcool. Então, quer dizer, ficou naquilo ali. Então, lógico, assim fosse todas as pessoas que caem, vão levantar e vão... Uau! Não, tem gente que cai, e além de cair, a pessoa afunda ainda mais. Então, tem isso. A gente precisa enxergar, e vocês sabem que eu trabalho aqui com a questão, e não fico maquiando a coisa, não. Agora, tem gente que perdeu tudo, como eu estou falando, mas a pessoa recomeçou, e aí ela recomeçou, e agora, a hora que ela recomeça, ela tem os critérios. Ela vai fazer uma dívida, por exemplo, lembra que eu dei o exemplo da casa, financiada, porque achou que nunca ia ser mandado embora, porque achou que a empresa, não sei o quê, então fez uma casa com uma parcela muito alta, por quê? Porque o salário era muito bom. Então, agora, por mais que essa pessoa esteja se reconstruindo, o que ela vai fazer? Ela vai fazer essa dívida de novo? Não. Olha lá, ela aprendeu. Não, gente. Não convém fazer dívida. Não convém, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, não convém ter uma parcela tão alta durante tanto tempo. Não é conveniente. Já aconteceu. A gente se estrupiou por conta disso. Eu já me estrupiei uma vez, mas eu aprendi. Então, eu vou... Você está vendo que acontece uma reorganização? Por quê? Porque houve uma aprendizagem. É isso que eu estou querendo mostrar. Uma relação tóxica, ela foi tóxica, ela foi péssima, ela foi desgastante, mas eu posso me reorganizar a partir disso. Mas vai depender da sua postura. Assim como esse cara, ele pôde se reorganizar e refazer a vida e agora crescer a partir daquele tombo que ele levou financeiramente falando, profissionalmente, tem gente que também pode crescer emocionalmente, a partir das relações desgastantes, ou pode acontecer igual aquele lá, aquele cara que eu falei o pai da menina que ficou remoendo aquilo, ficou remoendo e não saiu daquilo e se transformou em uma pessoa amargurada. Tem gente que vai ser uma pessoa extremamente amargurada e vai ficar ali naquele vale de lágrimas o resto da vida. Agora, você quer ficar no vale de lágrimas ou você quer começar a se reorganizar, crescer, entendeu? Avançar, seguir a sua vida a partir de agora. Eu acredito que o primeiro passo, por isso que eu falei que talvez fosse um vídeo meio que complementando o vídeo que foi ao ar ontem, às 11 horas, que relacionamento abusivo não é amor, o primeiro processo é você reconhecer que você está numa relação abusiva. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é esse. Eu preciso reconhecer. Eu preciso quebrar com a fantasia. Acreditar que isso é amor não é. Isso aqui é uma relação tóxica. Isso aqui é uma relação onde a pessoa quer me diminuir na tentativa que eu, então, agora, me torne dependente emocionalmente dessa pessoa. então, ele ou ela, tanto faz aqui, homem, mulher, gay, hétero, tem a tentativa de me diminuir, olha você, porque não sei o quê, começa a te criticar, começa a falar do seu corpo, entende? Começa a falar do jeito que você se veste, do jeito que você se fala, porque é uma tentativa de sempre te colocar para baixo, é a tentativa de te reduzir para que, de maneira indireta, você comece a acreditar que ele, meu Deus do céu, eu tenho que ser grato a esse amo, a esse senhor, eu tenho que ser grato a ele, pelo amor de Deus, que maravilha, porque, meu Deus, eu sou tudo isso que ele está falando. Então, quer dizer, ele está fazendo um favor por me querer ainda, por isso que eu aceito os mandos e desmandos dele, ou dela, por quê? Porque ele conseguiu, a pessoa conseguiu fazer isso comigo, ela criou todo o ambiente propício para que eu, então, agora caísse dentro dessa armadilha e desenvolvesse a dependência emocional, e é por isso que eu não me liberto. Então, o primeiro passo é enxergar todo esse mecanismo. A hora que eu enxergo todo esse mecanismo, eu falo, eu não, bem, não, é desgastante, é ruim, é tenebroso, e eu vou sair, e eu vou aprender, porque agora eu aprendi como funciona essa estrutura aqui, e eu não caio mais nessa, não. Assim como o cara aprendeu, não é, e fala, eu não vou mais fazer uma parcela tão alta, porque eu aprendi com a queda, tá vendo, eu também aprendi com tudo aquilo, não, agora eu consigo identificar. A hora que isso já começa, eu, pum, já, não, 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 a minha postura é outra, a minha atitude é outra, o meu comportamento é outro. Então, uma das perguntas, né, pra gente reconhecer uma relação tóxica, pra gente reconhecer um relacionamento abusivo, é também uma pergunta que é simples, mas que faz toda a diferença. Quem eu sou e o que eu mereço? Quem sou eu e o que eu mereço pra mim? Tá, então, quem sou eu? Olha, olha, é uma pergunta tão simples, não é? Você tá perguntando sobre quem você é. Então, começa a dar a resposta, quem é você? Será que a sua resposta não tá sendo condicionada justamente pelo que aqui, por aquilo que a pessoa tem colocado em você? Que você é uma pessoa feia, que você é uma pessoa que se veste mal, você não sabe nem falar, ele ou ela foi colocando tanto isso em você que é isso que você vestiu, só que você não é isso. Por isso que essa pergunta é tão simples, mas às vezes é difícil de você responder, porque você agora, a resposta que você dá é a partir da configuração que o outro te colocou. Olha que louco que é isso. Quem sou eu? Olha que pergunta. Aí vem a próxima pergunta. Depois que você deu a resposta de quem é você, vem a próxima pergunta. E o que eu mereço? Então, a hora que você conseguiu identificar quem é você, se a resposta a esta pergunta foi dada por você mesmo ou a partir de como a outra pessoa foi colocando esses defeitos em você? Não, não, não. Eu não sou isso aí. Isso aí é o que ele quer que eu acredite que eu seja, mas eu não sou isso. Eu sou isso aqui. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa trabalhadora. Eu sou uma pessoa honesta. Eu sou uma pessoa... Eu... Opa! Eu sou isso aqui. Ah, tá. Então, eu sou isso aqui. Eu não sou isso que ele está dizendo. Opa! Então, eu sou isso. Então, agora, eu que sou isso aqui, o que eu mereço? É nessa hora que eu vou chegar à conclusão que eu não mereço isso aqui. Tá entendendo? E até então eu achava que eu teria que ficar aqui. Oh, meu... Eu chego à conclusão de quem eu sou, da pessoa que eu sou. E eu mereço isso aqui? Não. Entende? São perguntas simples, mas que nos lançam dentro do nosso próprio eu e que nos dão, portanto, instrumentais para a nossa libertação. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Curtiu? Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro,